O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me xiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Vem a piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado Vavapo, vavapo, bate a buceta no saco Vavapo, vavapo, vapo, bate a buceta no saco Vavapo, vavapo, vapo, bate a buceta no saco O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me xiga Vavapo, vavapo, vapo, bate a buceta no saco Vavapo, vavapo, vapo, bate a buceta no saco O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Faz um favor, vem relaxa e me xiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai de novo na pica Vem a piroca na tua buceta, faz um barulhinho que é bolado Vavapo, 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 bate a buceta no saco Vavapo, vavapo, vapo, bate a buceta no saco O novinha tão sensual Desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me xiga Vavavapo, vavapo, vapo, bate a buceta no saco O novinha tão sensual Obrigado.